O que é isso? 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 Slogan-gale 26 deiva-sutthi Aonde é, pateleira A bhaia Bhaia milam Pulaia accham, pôj uđidel vêndo Subramanibharadiyah Pulaia accham Maranathirko pãnam Bhaia Pôj uđidel vêndo Accham thavir Abin sonnada Averu ebkudhi ati Abhayam Deiva-sutthi Bhayamatra-thanme Satva-samshudthi Ullatthi Thuivai Abhayam Satva-samshudthi Jnana-yoga Vyavastithi Jnana-yoga 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 O que é isso? A primeira coisa é a primeira coisa, a primeira coisa é a primeira coisa. E aí, o que você pode fazer isso? Amém. 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 E aí A Upanishad, A Maghavad Gita, Ramayana, Mahavarata, Kuran, Vyasa Bharath, Vyasa Bhagavatam. O que é isso? E aí E aí O que é que você quer dizer, é que você quer dizer, 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 que, que você quer dizer, 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 você quer dizer, que 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 você quer dizer, E como ele se tornou a cumprida, ele se tornou a cumprida. Quando ele se tornou a cumprida, ele se tornou a cumprida. E aí, os irmãos, eles estão sendo fechados, eles estão sendo fechados. e um malai vásas thalathrela a camp. Tejas, agora é uma negativa, e todos os tejos. Os tejos são os tejos na polícia. Não podemos dizer o tejas, mas isso é uma coisa. E aí E aí E aí O que é isso? O que é o que é o que é o que é? E aí Então, quando a gente saiu com os homens, não tem mais um homem, que os homens já estavam vivendo com um homem grande que os homens e muito mais. Então, a gente estava fazendo um homem, e a gente estava fazendo um homem e um homem. 집자는 no r 마음에. Número 2, chama-se, a jornada de wherever these pensantes os animais parece que continua. E aí, o que é? Amém. 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 Isso é um livro que você conhece. Quando ele acordou de e-mails, ele foi um desfazido do que ele desfazido. Quando ele desfazido, ele foi desfazido no demaço. Ele foi desfazido do que ele desfazido. Ele foi desfazido, ele foi desfazido do que ele desfazido. não é de parque ler adiante de milha na tabula por milha na tabula sinal por camulina na tabula ingeni chavar thala bit to any other part and the valley other reaction would humble a virginna valia a tourney a reaction I mean son O que é isso? 1. 2. 3. 4. 4. 5. 6. 7. 12. 12. O que é isso? Mouradpoor Rámsugdas 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 E aí Essa é a questão do mundo. O que já se tornou, não há despoio. O que eu disse, que ele foi o trabalho de um malvore, como ele se tornou isso, porque ele morreu de um malvore. Ele não está tão mal. 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 Ele está tão mal. Despoio é um malvore. E aí Amém. Amém. O que é isso? O que é isso? Amém.